Bom gente, essa é a nossa última semana de desafio E eu vim aqui encontrar as meninas que toparam encarar o Armário Cápsula comigo Pra gente fazer um balanço de como foi viver essa experiência Eu tô aqui esperando as meninas chegarem fazendo uma retrospectiva do Armário Cápsula na minha cabeça E como eu tô feliz Quando eu pensei em transformar o meu armário num cápsula Eu nunca imaginei que ao final de dois meses de desafio Teria tanta gente engajada nesse movimento meu Eu tava realmente questionando o impacto ambiental da moda Em um armário cheio de peças que eu não usava mais Versus uma busca de uma vida com menos coisas e consequentemente menos resíduos Daí até o apoio da C.A. pra fazer o desafio E transformar um desafio pessoal numa conversa super engajada da rede Foi muito mais do que eu imaginava Eu nunca imaginei que depois de dois meses a gente fosse ter quase dez matérias publicadas Sobre o tema do Armário Cápsula e mais de dois milhões de visualizações Desse conteúdo aqui Ou seja, muita gente querendo fazer Ou se interessando pelo menos em ouvir falar Em outras alternativas pro mercado da moda E pra forma como a gente se relaciona com esse mercado Eu pesquisei muito mais sobre sustentabilidade E cada vez fica mais claro Que a gente só vai conseguir fazer a transformação Pra gente se unir Temos que estar juntos A gente, governos e principalmente a indústria Que tem a capacidade na mão de mudar esse jogo Gerar benefícios ambientais, sociais e de consciência pra todo mundo sair Eu quero agradecer a C.A. por contribuir e me ajudar a colocar o Armário Cápsula Brasileiro e colorido na boca do povo E olha, eu vou te falar Eu nunca imaginei que esse assunto seria tão pop Afinal de contas, dois milhões de visualizações de uma websérie sobre Armário Cápsula É muito mais do que eu podia prever Agora a pergunta que não quer calar é O que será que mudou na vida da Carla, da Josi, da Ju e da Rai Pós-desafio Armário Cápsula? Meninas maravilhosas, desafiadas, lindas O povo quer saber e eu quero saber muito Como foi pra cada uma um mês, mês, mês de Armário Cápsula Acho que foi muito legal pra mim que veio realmente que eu consigo fazer ainda mais combinações E que realmente eu consegui evoluir meu armário, assim, nesses últimos anos Porque eu realmente consegui reunir peças que funcionam bem juntas Que as cores funcionam, que as modelagens harmonizam Mas, não sei, você fica ali, eu fico ali com um comichãozinho de usar uma coisinha, sabe? Uma coisinha diferente Acho que o que eu mais senti falta dessas peças que eu não podia usar Eram essas peças que me representavam de alguma forma, sabe? Que tinha uma estampa que eu queria passar Que tinham isso, sabe? Acho que a intenção das roupas Tinha peças que eu queria que tivessem uma intenção E que daí eu não podia usar E vocês? O que é o maior aprendizado do Cápsula pra você? Descobrir quem você é Descobrir quem você é E também pensar De onde vem a sua roupa Questionar um pouco quando você consome Começar a pensar realmente o que eu preciso Se isso vai durar, de onde veio Todo o processo que aquela roupa passou e tal Pra mim foi muito legal por conta dessa... de se descobrir Sempre tem uma possibilidade de que você adoraria, né? Você adoraria ser uma outra coisa Mas aí você não é, você é você Então foi uma baita reflexão, assim De quem eu sou e aí do que eu posso usar As coisas que eu vou agregar nesse armário Então agora eu acho que é um segundo momento Começar a ver o que é que vai ficar Como é que vai... Eu acho que isso é uma coisa que vai levar um tempo Que não dá pra você pegar e falar Ai, também não quero nada disso Que também vai pra onde? E muita gente me perguntou isso, assim No menos um lixo Pô, mas aí você vai dar uma peça Que depois você usaria E aí você vai comprar uma nova Gente, não é isso, tá? O objetivo não é você dar E depois você comprar outra É você realmente entender melhor o seu estilo E se achar que vai precisar daquela peça Ou que vai querer trocar no futuro Cara, guarda que a melhor peça que existe É a peça que já foi produzida Ela já gastou a matéria-prima Ela já usou os recursos naturais Ela já tá aí Nossa, olha, pra mim o desafio Foi mais fácil do que eu pensava De verdade, de verdade Não foi assim tão assustador Como a Fernanda tá achando Porque eu estava muito louca pra terminar Mas não é bem assim Não é bem assim Foi muito bom assim Pra minha criatividade Pra eu conseguir pensar mais E pensar nas combinações De acordo com as coisas que eu tenho E a única mudança que eu fiz Foi até no mesmo dia que nós fizemos a mudança Foi realmente com o macacão que quando eu coloquei Eu já tava na dúvida Eu coloquei ele pensando assim Eu não sei se eu amo tanto esse macacão Mas é um macacão arrumadinho que eu vou deixar lá Eu consigo muito criar coisas com as roupas que eu tenho Outra coisa que também ficou muito na minha cabeça A indústria É o que comprar realmente Porque a gente tá num momento onde tem algumas opções E é maravilhoso Porque já tem algumas opções Algumas opções de moda mais sustentável Porque há alguns anos atrás era só o brechó Que eu acho maravilhoso Mas era só Sim Entendeu? E nesse processo todo eu descobri mais algumas coisas Que eu fiquei maravilhada assim Eu falei cara que legal que tem gente pensando nisso Graças a Deus Tem muita coisa pra gente melhorar né Porque assim Com certeza gente Eu e a Josi a gente até comentou sobre isso Marcas sustentáveis ainda são Inacessíveis Inacessíveis É apenas Normalmente é caro São poucas São poucas Pro meu tamanho até hoje não encontrei nenhuma E que no meu bolso também não É Eu gosto muito assim Por isso que eu acho que É importante trazer o patrocinador Pra você começar Porque eu acho que a iniciativa da C&A De fazer várias linhas A C&A é bem acessível De ter todas as peças de algodão Com Better Cutter Initiative Já tem o algodão mais sustentável Eles devem chegar a ter em todas as lojas Até 2020 É isso? Não Então até 2020 Eles vão ter 100% de todas as peças de algodão Produzido pela C&A Com esse algodão Que é um algodão mais sustentável Que é um algodão que usa 46% menos de água Pra ser produzido E que pra ele ser certificado BCI Que é o certificado que eles vão usar Ele também tem toda uma questão Do trabalho envolvido Quem são esses trabalhadores Então atende a várias coisas Pra ter essa certificação Quando uma empresa desse tamanho Faz isso Exatamente Significa que você Exatamente Que você tá trabalhando Na cadeia inteira mundialmente Então a camiseta Cradle to Cradle Que é a camiseta que eu dei pra vocês Que é a camiseta do algodão Que você pode compostar em casa depois Pra ela ser desenvolvida Foram quase 10 anos De desenvolvimento de tecnologia Um tingimento 100% natural Um algodão cultivado Sem agredir o solo Sem nenhum pesticida agrotóxico Uma etiqueta especial Porque não adianta a peça ser de algodão E a etiqueta ser de poliéster É todo um desenvolvimento da cadeia Com uma proposta de levar o conceito Dessa matéria-prima melhor Pra todo mundo Porque é um preço muito democrático A camiseta acho que era 19,90 Feminina e 29 é masculina E que é importante sim Porque quando a gente pensa Na democratização do acesso O brechó é a primeira parada O comprar E não só o brechó Comprar em plataformas como Enjoei Bazares e tal Mas se você quiser comprar Uma peça nova Ou um style diferente Você ter opções Pra todo mundo De uma peça mais acessível Pra todo mundo estar envolvido Nesse mesmo mindset Vocês quatro são mulheres Com muitos seguidores E mulheres empoderadas Com uma fala muito Do papel da mulher Na mudança da sociedade Para além da moda e tal E a moda é uma peça importante Quando a gente pensa Justamente na definição Dessa imagem Desta mulher empoderada E desta mulher livre De todos os conceitos De aprisionamento Por outro lado A gente está falando De sustentabilidade A gente está falando De usar menos De comprar menos E durante muito tempo Essa visão da mulher empoderada Estava ligada a muitos looks E a ter várias possibilidades Como é que a gente cruza O empoderamento feminino Com a sustentabilidade Na moda É porque eu acho Que o conceito Antes de mulher poderosa Era distorcido Porque era o conceito De mulher poderosa Que servia só Ao sistema patriarcal Então era assim Você continuava manipulando As mulheres Manipulando as mulheres Através da imagem Não você é poderosa Porque você tem muito Porque você está Seguindo a tendência Não Você é poderosa Porque você faz A sua tendência Pode usar o que você quiser Quando você quiser Repetir As vezes Que você quiser Criar em cima Do que você quiser Pois é Senta limitado ali Que a moda limita Porque o empoderamento Não tem nada a ver Com o consumo Você não vai se tornar Uma mulher empoderada Se você tiver Aquela blusinha Que foi Feminismo Não Você não vai se tornar Empoderada com isso Você não vai se tornar Empoderada Tendo a blusa do momento Isso não vai te dar poder Poder é uma coisa Completamente sua É uma coisa que você tem Pelada Ou com um saco de lixo Você vai continuar tendo Porque é uma coisa Que você vai construindo Vai além da roupa É mais interno Do que a gente tem É questão de consciência mesmo Então a gente está falando De moda consciente De sustentabilidade É tudo consciência E o empoderamento da mulher É consciência É você se tornar consciente De quem você é E de que maneira Você se manifesta Então você vai se manifestar Através do que você está vestindo Através do que você está falando Essa manifestação É uma expressão Do que tem dentro Hoje As marcas de moda Para você que ainda não entendeu isso Elas pagam as pessoas Que tem muitos seguidores Para usar as roupas Como se fossem delas E na verdade A gente está repensando Todo o nosso consumo Com armário cápsula E quando a gente posta aquele look A gente está estimulando o consumo Como é que foi para você Essa experiência que aconteceu? Foi para um lugar frio E eu estava em um lugar frio Especificamente para isso Umas marcas pequenas De Petrópolis Que estão ali Depois eu fui bem sutil No meu modo de passar Ali aquela mensagem Que eu estava usando Uma roupa de uma marca Mas não foi uma Tipo assim Você precisa ter Você tem que ter Não Comentei assim como a gente comenta O que eu acho que é mais importante Nesse processo É a mudança de linguagem Linguagem Porque a gente vem de uma linguagem E as revistas tem uma linguagem muito Você precisa ter É Muito imposta E assim muito opressora A gente foi educado Pelas revistas Com essa linguagem De tipo Tem que ter O jeito que a gente fala Sobre moda É muito agressivo Quando a gente está apresentando Um visual novo Ou uma ideia nova É muito mais sobre a ideia É muito mais sobre a inspiração Do que de fato O ato da compra Você tem que ter o que eu estou usando É nosso papel também De conscientizar De tipo Não é você ter Eu estou aqui usando Essa peça aqui Que de repente você tem em casa Igual Você não Não necessariamente Tipo Todas as imagens de moda Estão ali para estimular Você a comprar coisa nova As imagens de moda Servem principalmente Para poder te inspirar E você renovar As suas inspirações Eu acho que um dos pontos Importantes É a gente entender Que assim Você vale pelo que você é E não pelo que você tem Que eu acho que Essa é a grande mudança De mindset Você não é mais a mulher troféu Que precisa ter aquela bolsa Aquele vestido Aquela joia Aquele sapato A gente tem uma oportunidade Falando De influenciar E de cápsula E de toda essa questão De mostrar que assim Galera Vocês não valem pelo que vocês têm não Vocês valem pelo que vocês são Inclusive Isso é mais importante Bom gente É muito legal Fazer o armário cápsula Definir nossa identidade Ter mais praticidade No dia a dia Mas o que me motivou A fazer esse desafio Foi a questão ambiental Então não adianta nada Você pegar Fazer a louca do saco de lixo E achar que aquelas peças Todas que você está se desfazendo Vão parar em algum outro planeta Elas não vão Aqui na Terra mesmo A cada segundo Um caminhão de lixo De resíduo teixo É jogado fora Só que não tem fora Então O que fazer com as peças Que você está tirando Do seu armário Neste momento Ou já tirou E está ali guardadinha Naquele cantinho Tipo a nossa Sabe? Faz o que? Faz o que? Então Eu tenho um brechão E aí Eu estou separando Porque eu preciso de uma curadoria Porque eu preciso de uma quantidade Exata de peças Uma quantidade maior de peças Para fazer um evento E aí eu deixo separada E algumas outras coisas Eu estou doando Devolvendo para as pessoas Que eu roubei E é isso Eu tenho duas questões Sobre as descartes de roupas Que são muito complexas Primeiro Como você descarta peças íntimas? Eu não sei como Você não descarta Quer dizer Você descarta É para ter um sanitário Não tem hoje Nenhum projeto No Brasil De reciclagem Ou reaproveitamento Ou alguma coisa De peça íntima Então assim Acho que realmente É urgente E acho que sim A gente tem que cobrar Essa responsabilidade Das marcas Que produzem Porque as marcas Têm que pelo menos Receber de volta Até porque Elas em quantidade Elas podem fazer Muito mais Ali para reciclagem Que a gente Eu acho que assim Isso tinha que ser realmente Implementado Em toda a cadeia da moda Fica a dica E outra coisa São aquelas peças Desgramentas De cor ecológico Cor ecológico A pior coisa Que existe no planeta Porque ele não dura Nada Gente Parem de comprar Primeiro Parem de produzir Cor ecológico Essa é a primeira Parem 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 as máquinas De novo Porque gente De ecológico Ele não tem nada Nada Só para você Que está aí Ouvindo isso Entender O cor ecológico É igual a plástico Porque ele vem do petróleo Muito vagabundo E é uma coberturazinha Que você nem desfaz A roupa desfaz E solta E ainda polui Isso vira microplástico Microplástico É um dos principais problemas No mar hoje A gente não tem saneamento No Brasil A gente tem saneamento Em poucos países do mundo Aquela sua pecinha De cor ecológica Na verdade Está virando microplástico E está sujando E está matando Vários peixes Tá? Dou Sempre dou As pessoas até me cobram Sempre de fazer um brechó E assim Onde eu moro Eu tenho acesso A muita gente Que realmente precisa Então assim Elas vão usar muito E vai ser legal E é pra mim É isso, sabe? Às vezes tem umas roupas Que são caras E poxa Deixa ela ter essa roupa, sabe? Ela vai ter uma roupa legal Uma roupa diferente Então eu sempre dou As minhas roupas Eu também tenho irmãs Que catam as minhas coisas Então não Nunca fica acumulado Nunca descarto assim Jogando fora nem nada Você que está aí Querendo saber sobre como doar Não adianta a gente doar Para qualquer lugar Eu já fui no Jardim Gramacho Eu falei isso no primeiro episódio Do desafio Sacos e sacos E sacos e sacos de roupa Porque nem no Jardim Gramacho Que é um dos lugares mais pobres Que tem As pessoas precisam De tanta camiseta de promoção A primeira coisa é Quando for doar Doa pra alguém Que realmente vai usar Tipo a minha irmã Pega várias coisas minhas Eu gosto muito Da alternativa também De procurar projetos Que recebem Pra transformar em outros tecidos A CEA de novo Não é à toa Que é a nossa apoiadora No projeto Porque eles estão Realmente investindo muito nisso E eles têm o projeto Que é o Reciclo Que em várias lojas da CEA Você pode deixar as suas peças E eles aceitam de qualquer marca E eu gosto muito Da experiência de vender Então eu, minha mãe E minha irmã Juntamos as peças Que, né Fui influenciando a família Pra fazer uma lojinha no Enjoei E toda a renda da lojinha Vai ser revertida Pra um projeto De limpeza de praia Então se você ficou animada De fazer a sua própria lojinha No Enjoei Funciona assim Você faz a sua lojinha Normalmente E quando você for colocar A sua peça ali Você tem que colocar a hashtag Eu fiz o armário cápsula Quando você usar essa hashtag Você vai estar conectada A essa loja maior Que é a loja do armário cápsula E vamos botar essas peças Aí pra girar Porque peça boa É peça que já tá pronta Ou seja Que alguém já usou Que tem uma história Tem uma memória E que não vai gastar Mais recursos do meio ambiente Pra ser produzida Vocês vão continuar Com o armário cápsula Depois do término do desafio Porque assim Oficialmente Vocês estão liberadas Mas a pergunta Que não quer calar é Sim ou não Mude quantas peças Não trabalho com números Não vou me limitar É isso Eu pretendo continuar Com o armário cápsula Não ficar me limitando Em número Mas tendo a consciência Do que eu tô comprando E tendo a consciência Do que eu tenho no armário Ai eu quero comprar E eu quero não sei o que E eu reparei que Tá de boas assim Dá pra viver assim E ter a consciência Daquilo que vai entrar O que vai sair Não precisa ter tanto Então isso com certeza Pra minha vida Foi um aprendizado O armário cápsula Ele é muito bom Pra te dar uma consciência De consumo Também Porque é isso Depois que você passa ali Depois que você Escolhe aquelas peças Aquelas peças Que funcionam pra você Você começa a exercitar Aquilo ali Tipo Quando você vai Mesmo que você vai Tipo Vai no shopping Vai alguma coisa Tipo Seu olhar já fica Tipo Tá mas não Não preciso disso Não preciso ficar Comprando tanta coisa Então Eu vou continuar O armário cápsula Conceitualmente É a base Do que Do que eu já tava Viraticando no meu armário É legal fazer o desafio Pra se ligar No que vai consumir Pra abrir a cabeça Pra montar look Pra ver o que combina Com o que Não sei o que Tem gente que não tem Isso tão fácil Então é sim Não Sim Sim Porque eu nem chamaria De armário cápsula Eu acho legal o conceito E eu acho que Também faz parte Quase como um movimento Desafio armário cápsula Em uma palavra Juliana Sustentabilidade Criatividade Praticidade Identidade Consciência né gente Deixa eu só pra vocês Obrigada meninas Eu escolhi esse look Porque eu redescobri Essa saia no armário cápsula Que eu fiz Há muito tempo E esse top É a coisa mais versátil Que eu arrumei No meu armário Que eu usei sempre Eu escolhi essa roupa Porque eu usei ela Só uma vez E eu gosto muito dela Eu acho que ela Tem muito a ver comigo Esse daqui é o look Que eu mais usei Então camiseta Eu peguei o que? Peguei uma que tava limpa Entendeu? Porque não dava a situação E essa calça aqui Que cara Super me acompanhou Foi pra todos os looks Assim Foi a calça guerreira Do dia a dia Uma modelagem confortável Que sabe Funcionou super bem Então esse daqui Foi meu uniforme Da vida E do armário cápsula também Eu amo esse lookinho Que é bem basiquinho Mas tem umas cores Que são a minha cara Com os acessórios Já toda ali a diferença No look Mostrando que você pode Ser basiquinha Não tão basiquinha assim Se você usar Os acessórios certos Gente, o nosso desafio Chegou ao fim Mas isso não significa Que o armário cápsula Chegou ao fim Então eu queria agradecer Primeiro a essa mulherada Maravilhosa atrás de mim Aqui que tá fofocando Pela participação delas Eu queria agradecer A C&A Por me apoiar E tornar isso possível E eu queria agradecer A rede maravilhosa Que fez comigo Eu nem sei quantas pessoas Fizeram comigo Continua me inscrevendo Se você ainda não começou A hora é agora Lembre-se que o armário cápsula É uma grande oportunidade De você viver uma vida Mais livre Mais consciente Mais sustentável E pra você dar um up No estilo Porque ele faz isso Pra quem perdeu E tá começando agora Tem vários outros episódios Tem um monte de link Aqui na descrição E pra quem quiser Continuar acompanhando O que acontece por aqui Se inscreve no canal Vem comigo Eu sou a Fê Cortez E vamos juntos Construindo uma vida Com menos lixo e mais sentido Tchau Tchau Tchau